O que é o jogo de luta? Olá pessoal do Youtube, o temos aqui com mais um vídeo desta vez com a beta versão 1.1 o teste da beta aqui de Jump Force saiu a data de lançamento desta beta dia 18 aqui este jogo que como vocês sabem é um jogo de luta que vai sair para assustar porque tem vários personagens tem de Naruto Yu-Gi-Oh, Dragon Ball Z outros tipos de lutadores de animes e o jogo parece estar muito fixe nos vídeos que já vi estar aqui esta demo por isso desde mais não te esqueça de deixar aquele like subscrever o canal e dar aquele apoio épico como sempre ok? então bora lá podem descarregar a Playstation a partir de dia 18 ou podiam te sacar antes para não perder tempo e agora podemos escolher aqui um avatar tenho aqui vários avatares ok vamos escolher aqui esta menina esta aqui bora lá isto em principio a experiência aqui é só um modo online né e 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